Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje eu quero mostrar a vocês como a gente pode elaborar aqui uma forma gradeada cilíndrica usando o recurso pelo Diômetro Nudes. Eu vou usar a versão 3.4.1 e vocês podem usar qualquer versão que tenha esse recurso que permita fazer o efeito que eu vou apresentar. Inicialmente nós vamos excluir o cubo e vamos adicionar na área uma curva do tipo Bézier. Nós vamos suspender esse painel aqui da Timeline e vamos alterná-lo para o modo Diômetro Nudes Editor. Vou usar a tecla N e aqui com o Bézier selecionado nós vamos usar nele aqui um Diômetro Nudes. Ele já gera dois nodes iniciais, um de entrada, um de saída. Se eu desconecto, vocês vão ver que o objeto vai sumir. Nós vamos excluir esse node de entrada aqui usando a tecla X e vamos adicionar para o efeito a adição de um node aqui que é o Curve Line. Vocês podem vir aqui, pesquisarem entre as categorias, podem clicar na lupinha, pesquisar também na lupinha o Curve Line. Vou escrever Curve Line. Está aqui o node, eu vou selecioná-lo, vou conectá-lo aqui à esquerda. E vamos conectar a saída curva com a entrada de geometria do Grupe Output. Vai surgir um filamento aqui em cima, como vocês podem ver, tá pessoal? Para gerar o efeito, nós vamos trazer esse node de saída aqui para a direita e vamos trazê-lo um pouco mais para a esquerda, o Curve Line. Vamos começar a adicionar mais nodes que vão fazer aí o efeito necessário. Vou fazer a seguinte forma de pesquisa direta. Com o cursor na janela, eu vou usar a tecla F3 e vou usar aqui a pesquisa do Curve to Mesh. Veja que surge o node, vou selecioná-lo e vou conectá-lo entre um e o outro. Vou precisar também fazer agora a adição de um node que vai criar para esse filamento a forma cilíndrica. Então, com o cursor na área, tecla F3, vou usar aqui Curve Circle. Conecto aqui a esquerda e conecto a saída Curve com o Profile Curve. Vocês vão ver um objeto cilíndrico aqui bem prático. Agora, nós vamos olhar esse objeto pelo modo Wireframe. A gente pode diminuir o raio desse objeto, vindo aqui em Radius, pressionando com o botão esquerdo o cursor, a gente pode, afinal, engrossar aqui o cilíndrico. Se a gente quiser dar mais altura para o cilíndro, vou aumentar um pouquinho mais aqui, posso utilizar a mãozinha para arrastar aqui. Em Curve Line, em Z, eu posso aumentar o tamanho desse cilíndro. Vou acrescentar na área mais um node, usando o cursor F3 para pesquisar e vou escrever a palavra Resample Curve. Está aqui o node, vou conectá-lo aqui ao lado e vocês já vão ver que eu vou ter uma estrutura aqui, mais subdividida da malha. Aqui eu posso dar um maior número para subdividir com o maior número ou menor número de subdivisões de arestas. Vou deixá-lo aqui mais ou menos. E agora vamos dar o nosso formato de grade aqui ao nosso cilíndro. Vou usar aqui a mãozinha, vou aproximar. Para colocar a forma desejável aqui do nosso objeto em forma de grade, nós vamos acrescentar um node aqui, usando a tecla F3. que vai ser o triangulate. Vamos conectá-lo aqui entre o Curve to Mesh e a saída. Veja que eu já dou uma forma diferenciada aqui na estrutura do cilíndro. Vamos então acrescentar um outro node, usando aqui novamente o F3. Vamos colocar o Dual Mesh. Vamos conectá-lo cá. E aqui nós já temos a nossa forma gradeada, da qual a gente pode estender aqui o raio. E podemos modificar também a altura do nosso cilindro gradeado. Agora o que é que eu preciso fazer é para poder criar o efeito tridimensional. Porque aqui se eu tentar renderizar, eu não vou conseguir renderizar. Então eu vou selecionar todos esses nodes, trazer um pouquinho mais para a esquerda. E aqui nós vamos acrescentar dois nodes para fazer o efeito principal. Vamos começar com o F3 aqui, digitando Curve to Mesh. Selecionamos, conectamos ele aqui. E vamos acrescentar mais um node aqui, intermediário. Que será, usando o F3, o Mesh to Curve. Conectamos antes do Curve to Mesh. Aqui agora a gente já tem um perfil, do qual para a gente dar para esse objeto a aparência aqui, a aparência tridimensional de grade. Nós vamos voltar para a visão sólida. Temos aqui a grade de acordo com as nossas necessidades. Lembrando a vocês que a gente pode alterar a resolução, diminuindo aqui em Resolution. Ou podemos também diminuir o raio, a largura do raio. Se vocês olharem aqui, o render, não vai ocorrer. Então precisamos dar a forma tridimensional necessária para criar o efeito. A gente pode acrescentar aqui junto a nossa bagagem, mais um node. Usando o F3, pesquisamos Curve Círculo novamente. Vamos trazê-lo para cá, para a esquerda do Curve to Mesh. Vamos conectar a saída curva dele com o Profile Curve. Vai ficar uma imagem estranha, mas para dar o efeito, nós vamos precisar diminuir esse Radius aqui. Vamos deixá-lo em 0.03. 0.003. Dá para o objeto um aspecto tridimensional. Agora, se vocês renderizarem, vocês vão ter aí, trazer a mãozinha. Está aí o nosso gradeado cilíndrico, de forma bem prática. É possível colocar cor nesse cilindro? Se vocês verem aqui pelo material diretamente, vocês não vão conseguir. Então é preciso colocar um node material aqui. Vocês podem vir aqui em ADD, pesquisar na opção Material. Vocês podem utilizar aqui o Set Material. Então, vocês conectam esse material aqui. Agora sim, vocês podem criar um material para ser utilizado na colocação aqui de renderização do objeto. Então, eu posso vir em Material, escolher um slot, por exemplo. New. Vou selecionar o material no estilo Emite, para a gente poder ver aqui a emissão. Aumentar essa força. Vou ativar o Bloom. E para a gente selecionar esse material, a gente vem aqui, no Set Material, que é o node que nós adicionamos. Selecionamos o material desejável. Se dermos agora a renderização, vocês vão ver que nós temos aqui um objeto com um material emissor. Se renderizarmos pelo Render Image, está aí o nosso objeto gradeado de forma bem prática. Bom, aproveito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto